Oi Pessoas da Rádio, como é que vocês estão? Amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E já peço seu joinha pra ajudar um escritinho pra vocês não esquecerem. Bom, está eu aqui, meu amigo chorão, né? Meu gato chorando aqui. E hoje eu vou estar fazendo um sopão, gente. Um sopa bem simples. E aqui já tá os ingredientes que você tá mostrando. Ó, já fui no mercado, comprei esse sopão aqui, galinha caipira, gente. Eu fiquei abismada com o preço. Tá chorão aqui, cadê o chorão? Chorão! Gente, eu fiquei abismada com o preço, gente. Tá quase 10 reais. Faz 9, acho que é 9,80. Esse sopão aqui quase não vem nada, né? Aí eu vou estar descascando esses dois alhos aqui pra colocar junto com a sopa. Já tá um pouquinho de carne moída aqui que eu peguei no congelador pra descongelar, né? E aqui tá os legumes que eu vou colocar dentro aqui. Cenoura, beterraba, vixi, essa beterraba aqui tá molinha. E batata, batatinha. E o chorão tá aqui, como sempre, chorando, né, chorão? Então é isso, meus amores. Vou estar fazendo, vou estar cortando aqui, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou no sopão. Eu já coloquei a carne moída, né, aqui. Aí eu vou estar passando ela, a carne moída. Então eu coloquei um dente de alho pra fritar. Agora eu vou estar... Vou deixar naturalmente, né, desgrudar aqui pra me passar ela. Tá meio... Tampar aqui. Enquanto isso, eu já cortei aqui a cenoura, cortei a batatinha, cortei a beterraba e a cenoura. Aqui tá o nosso sopão que eu vou estar usando, né? Aqui. Sopão de galinha caipira. E é isso, gente. Agora eu vou estar... Deixa eu ver se já... Vou deixar naturalmente ficar... Se grudar. Então, deixa eu pegar o milho aqui pras galinhas. O sorão tá ali. Né, sorão? E as nossas galinhas... Tá morrendo de fome. Você tá colocando... Pronto. Come aí. Chorão tá aqui, chorando, né? Chorão. Chorão. É isso aí. Vamos lá botar pro nosso sopão. Pronto. Já passei aqui. Carne olhida. Já tá bem cozidinha, né? Pré cozidinha. Agora eu vou... Vou vir com a água. Jogo aqui. Pegar as águas aqui. E aí. Vou vir com a água. Pronto. Agora eu vou estar... A água já tá fervendo, né? Agora eu estou colocando... Aqui o sopão. Deixa eu colocar aqui. Está mexendo. Agora eu estou colocando... Os legumes. Deixa eu mexer aqui na... Aqui. Aqui, tadinho. Pronto. Vou mexer aqui. Pronto. É isso aí, meus amores. Deixa eu ir cozinhando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Então, meus amores. Já tá pronto nessa sopa. Tá super encorpado, né? Ó. Ele está colocando aqui no... Uma vasilhinha aqui. Ele vai estar experimentando... Essa sopa. Não esqueça do like. Ó. Muito bom, gente. Uma delícia. Tem um codinho aqui. E é isso aí, meus amores. Façam aí na sua casa. Fiquem todos com Deus. Mas deixa o like. E vamos experimentar... A nossa sopa. Então é isso. Tchau. Beijos.